Cláudio Brito falando, nesse vídeo você vai saber como ser melhor que 99% das pessoas do mundo. Não se trata aqui daqueles vídeos de você se autoafirmar, se achar melhor que os outros, não. Lembre-se que a maior competição é com você mesmo. Então, é você se melhorar a cada dia. E é muito provável que se você fizer isso, você vai estar realmente num outro nível, se diferenciando daquelas pessoas que estão à tua volta. Mas isso não quer dizer que você é melhor que elas, apenas que você decidiu um caminho diferente. Então, sem mais delongas, vamos à frente e vamos falar do que você veio buscar aqui. Lembrando que esse é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Então, vamos lá. Nesse vídeo nós vamos explorar maneiras simples, embasadas na neurociência e na psicologia comportamental para nos tornarmos melhores do que a maioria das pessoas do mundo. Hoje, nós vamos desmistificar alguns clichês e enfatizar a importância da saúde mental nessa jornada. Lembre-se de que o objetivo é focar no processo, não apenas no resultado, para manter uma evolução contínua e uma motivação duradoura. E o primeiro passo é controle emocional. Desenvolver o controle emocional é fundamental para alcançar um novo patamar na vida. A pessoa mais bem-sucedida não é necessariamente a mais inteligente, mas sim aquela que possui melhor controle emocional. Prestar atenção em você mesmo, nos estados emocionais que você passa durante o dia e principalmente aqueles gatilhos que acionaram raiva, tristeza, ódio ou uma baita energia que você nem imaginava que existia, são fundamentais para você viver um novo momento na sua vida. Também, consumir conteúdo relacionado à inteligência emocional, identificar e reduzir os fatores estressantes do dia a dia são estratégias importantes nessa jornada. Eu já falei aqui, mas tudo tem a ver com esse passo 2 que a gente vai falar agora, que é a mudança de ambiente. Alterar hábitos e controlar o ambiente tem um impacto significativo na busca por se tornar melhor. É mais eficaz controlar o ambiente do que depender apenas da força de vontade. Identificar e modificar o ambiente, incluindo as pessoas com quem convivemos, para criar um contexto mais adaptativo e propício ao crescimento. Muita gente não para para pensar nisso, né? Mas imagina, se você continuar naquele ambiente que você nasceu, muitas vezes tóxico, muitas vezes com influência de pessoas negativas, você não vai muito longe. É importante todo momento você refletir onde quer chegar e ver se o ambiente está te levando para isso. Se não estiver, chegou a hora de virar essa chave. Isso é uma estratégia valiosa compartilhada por 10 entre 10 pessoas que chegam aonde querem. Passo 3. O equilíbrio entre racionalidade e emoção. Equilibrar racionalidade e emoção é essencial para uma jornada de tomada de decisão saudável. O córtex pré-frontal e o sistema límbico desempenham papéis fundamentais nesse equilíbrio. A prática do diário das emoções pode aumentar a inteligência emocional e promover esse equilíbrio entre as duas regiões cerebrais. As vezes, se você não tem a prática de notar o que está acontecendo, de ter acesso aos gatilhos que acionaram, os pontos que eu já citei aqui, o raiva, o estresse ou uma energia brutal que você nem imaginava que tinha, colocar isso no papel pode te ajudar a chegar mais rápido a essas conclusões. E aí, você sabe o que tem que fazer, né? Excluir aquilo que faz mal e trazer mais aquilo que faz bem. O passo 4 importante é a consequência do comportamento. Nosso cérebro é plástico e se adapta às experiências vividas. As consequências do nosso comportamento determinam a probabilidade de sua repetição. Adotar comportamentos saudáveis e reforçadores buscando experiências prazerosas que contribuam para o crescimento pessoal é fundamental nesse processo. Não vou me repetir, eu já falei sobre isso, então é importante você analisar essas palavras de novo, se for preciso, mas é importante você estar atento. A sensação de presença vale muito nesse momento, né? Você estar atento a você mesmo, conta bastante nesse processo. Passo 5. Cuide do seu ambiente. Somos influenciados pelo ambiente em que vivemos. É importante selecionar ambientes e pessoas que promovam comportamentos saudáveis. Identificar e evitar ambientes e pessoas que possam estimular comportamentos indesejados são ações que contribuem para o nosso crescimento pessoal. Por exemplo, eu cuido bastante do meu dia a dia, principalmente das regiões que eu frequento, onde eu trabalho, onde eu medito. Isso dita muito do que eu consigo fazer no dia. Imagina que eu tivesse uma rotina estressante de viajar até Lisboa 20, 30, 40 minutos de carro e entrar no escritório e passar todo um processo para trabalhar. Provavelmente minha produtividade podia ser muito menor. Trabalhando em casa, eu saio para caminhar, volto com todo o gás, tomo aquele banho gelado e meu dia é muito diferente, muito mais produtivo. Também é importante você pensar no passo 6, que é o teu sono. A qualidade do sono é fundamental para a saúde mental. A falta de sono adequado reduz a produtividade, aumenta a impulsividade e a propensão a comportamentos indesejados. Adotar uma higiene do sono adequada buscando de 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite é crucial para o nosso bem-estar. Olha, eu estou trabalhando massivamente no sono durante meu 1 ano e meio. E o que eu percebo é uma qualidade brutal de produtividade, de bom humor, de proatividade quando eu durmo bem. E o contrário acontece. Eu fico moroso, eu fico com sono, eu fico cansado rápido quando eu durmo mal. Então, é muito importante você cuidar desse ativo tão importante. Passo 7, e esse é muito importante. Mova-se. O exercício físico traz inúmeros benefícios para o cérebro e para a sua saúde mental. Qualquer modalidade de exercício traz benefícios nesse sentido. Incentivar a adoção de uma prática regular de atividade física é uma ótima estratégia para melhorar o controle emocional e autoestima. Gente, isso também eu sinto bastante. Quando eu saio para dar, mesmo que seja uma rápida caminhada de cerca de 30 minutos, tendo contato com a natureza, respiro o ar puro, isso faz um benefício tremendo no meu dia a dia. Agora, se eu não paro para fazer, também não sinto falta. E vou sentir quando for tentar dormir e realmente não conseguir pregar o olho. Lembre-se também no passo 8 que dinheiro é importante, mas reconhecemos sempre a importância dele até certo ponto. É importante ressaltar que além de um certo ponto, ele não garante a felicidade. Bons relacionamentos são o principal fator de predisposição à felicidade, de acordo com as pesquisas. Por isso, valorize seus relacionamentos saudáveis e invista neles. O jeito Harvard de ser feliz já falava um pouco disso. Então, muitas vezes você está preocupado com recurso financeiro e se esquece de que há pessoas que gostam de você e que você deveria investir mais tempo com elas. Passo 9. Dopamina e serotonina. Ter picos motivacionais durante o dia e momentos de gratidão à noite são importantes para a saúde mental. Equilibrar motivação e gratidão contribuem para o nosso bem-estar. Valorize suas conquistas e contive sentimentos genuínos de gratidão. Conclusão. Ao recapitularmos os passos abordados, percebemos a importância da saúde mental e do processo contínuo de evolução. Lembre-se que você pode se tornar melhor do que 99% das pessoas do mundo ao aplicar esses insights em sua vida diária. Incentivamos você a colocá-los em prática e promover seu crescimento pessoal. Agradecemos aqui a sua audiência, convidamos você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais conteúdos relacionados e compartilhar esses insights tão valiosos com as pessoas que você se importa. Aqui, nesse momento, elas vão saber por que você fez isso. Mas fica claro que você tem aí que cultivar boas relações. E uma maneira legal é separar aí três pessoas que você realmente se importa, que você quer ver realmente melhor do que elas estão hoje, indicando esse vídeo. Até a próxima!